O que vive fere. O homem porque vive choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. O que vive incomoda de vida. Qualquer dia desse A gente se encontra Pra bater um papo calmo Um papo calmo Pra ficar calmo E calmamente conversar Conversar Bater na porta da alma Longe da loucura Longe da loucura E do barulho Dessa cidade Longe da loucura Longe da loucura Ali se perdem como espelha não se quebra Ali se perdem como água derramada Dessa cidade É melhor perder o que está fora do que o que está dentro Uma bailarina Suja de óleo Os dias de cão chegaram ao fim Os dias de cão acabaram Está ouvindo os cabalos? Porque aí vem eles Eu nunca fiz nada de você Exceto o que você tinha E o que sobrou além disso também A felicidade acertou como uma bala na cabeça O pé dessa imensa altura de alguém que deveria saber melhor que eles Os dias de cão chegaram ao fim Música